Olá, neste vídeo apresentaremos os destaques no formulário de escola no Censo Escolar. Os campos de destaque se referem às parcerias e convênios realizados pelas Secretarias de Educação. Importante estar atento à declaração destes campos, pois eles impactam na distribuição de recursos do Fundeb. Assim, este vídeo tem como objetivo auxiliar os responsáveis pelo Censo Escolar nas Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Educação, que serão os responsáveis pela declaração destes campos no formulário da escola. Os campos de destaque da identificação da escola são Poder Público responsável pela parceria ou convênio entre a administração pública e outras instituições e formas de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. Atenção! Apenas usuários de perfil Secretaria Estadual ou Municipal de Educação poderão preenchê-los. No campo Poder Público responsável pela parceria ou convênio entre a administração pública e outras instituições, deverá ser selecionada a opção Secretaria Estadual e ou Secretaria Municipal. Lembre-se que este campo trata de uma parceria ou convênio firmado entre a administração pública e instituições privadas ou instituições públicas de ensino, autarquias e fundações da administração indireta e demais instituições de educação profissional técnica de nível médio dos serviços sociais autônomos que integram o Sistema Federal de Ensino para o Atendimento Educacional e ou para a oferta do Itinerário de Formação Técnica e Profissional do Ensino Médio por meio de financiamento público estatal. Essa informação é utilizada frequentemente para repasse de recursos federais. Portanto, é importante que tenham cuidado com seu preenchimento. Se selecionada que a escola possui parceria ou convênio com outra instituição, o próximo campo deverá ser preenchido. No campo Formas de Contratação da Parceria ou Convênio entre a Escola e a Secretaria de Educação, as três primeiras opções de preenchimento são Termo de Colaboração, Termo de Fomento, Acordo de Cooperação. Essas três opções de preenchimento estão definidas na Lei nº 13.019, de 2014. As outras opções são Contrato de Prestação de Serviço, Termo de Cooperação Técnica e Financeira, Contrato de Consórcio Público, Convênio de Cooperação. As opções de preenchimento desse campo estarão disponíveis para seleção de acordo com a dependência administrativa da escola. Por exemplo, para uma escola privada confeccional, irão aparecer quatro opções de preenchimento. Para averiguar quais dessas formas de contratação foi firmada na parceria ou no convênio, indicamos que o responsável pelo censo nas secretarias de educação confirme com o setor ou unidade responsável na secretaria pela elaboração, guarda e acompanhamento da execução dos contratos. Atenção! Se a escola possui parceria ou convênio tanto com a Secretaria Municipal quanto com a Secretaria Estadual de Educação, observe que serão disponibilizados dois campos para a informação dos modos de formalização desses contratos para cada um dos entes federados. Em 2024, foram adicionados dois campos relativos à educação ambiental. São os campos 62 e 63. Ambos estão na aba Escola – Organização Escolar. O campo 62, a escola desenvolve ações na área de educação ambiental, que tem como opções de resposta sim e não, e caso seja selecionado sim, será obrigatório informar ao campo 63 de quais formas a educação ambiental é desenvolvida na escola, com as seguintes opções. Para mais informações, acesse o caderno de conceitos e orientações do Censo Escolar. Nele, você encontrará os conceitos de cada um dos campos e das opções de preenchimento abordadas nesse vídeo. Abaixo, na descrição do vídeo, há o link para acessar o site do Censo Escolar, que tem esse e outros documentos orientadores. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!